A procura por outras alternativas mais saudáveis de alimentação tem levado muitas pessoas ao vegetarianismo. Deixar de consumir carnes e outros alimentos de origem animal, como fazem os veganos, tem sido um caminho para quem busca um novo estilo de vida. O consumo de carne no Brasil caiu quase 20% nos últimos três anos. De acordo com os últimos dados de uma empresa de consultoria, atualmente o consumo médio de carne por habitantes é de 36 quilos por ano. Enquanto isso, cresce o número de pessoas adeptas a dietas restritas ao uso de alimentos de origem animal. Entre os quatro grupos principais de vegetarianos estão os ovolactovegetarianos, que não consomem nenhum tipo de carne, mas bebem leite e comem ovos. Os lactovegetarianos, que não comem carne nem ovos, mas fazem uso do leite. Tem também os vegetarianos estritos, que não consomem nenhum tipo de carne, laticínios ou ovos. Já os veganos não consomem nada de origem animal ou proveniente de algum tipo de exploração. Mais do que uma dieta restrita, esse grupo também não usa roupas de couro ou lã, não come mel, nem se envolve em atividades ou espetáculos promovidos com a participação de animais. Com o objetivo de manter a saúde em dia ou excluir todo tipo de exploração animal a partir de uma filosofia de vida, quem deixou de consumir alguns alimentos antes atrativos garante que a decisão vale a pena. Manassés Queiroz é vegetariano estrito desde a juventude e revela que a alimentação livre de derivados animais pode ser capaz de proporcionar mais disposição e vitalidade. Tive um ganho espetacular de saúde, de energia. Para você ter uma ideia, eu emagreci 17 quilos, eu estava bem fora do meu peso. Então, assim, a minha disposição, a minha alegria, a minha energia mental, a minha concentração, a clareza das minhas ideias, a minha memória, tudo mudou. Atenta a esse mercado, a indústria passou a investir na fabricação de produtos 100% vegetais, a fim de oferecer alternativas para quem segue a risca as dietas restritivas. Uma feira de produtos naturais de São Paulo reuniu centenas dessas empresas para a divulgação das novidades. Entre os produtos, encontramos o leite de amêndoas, o queijo vegano, mel que não é de abelha e até chocolate. O produtor de leite de amêndoas explica que, além de substituir o leite de vaca, a opção proporciona mais benefícios para a saúde. A amêndoa é um produto que é alcalinizante, vai ajudar a alcalinizar o sangue. Então, muitos médicos, muitos nutricionistas aconselham seus pacientes a usarem o nosso leite de amêndoas, porque ele vai ajudar a tornar o sangue da pessoa menos ácido e também ajuda a imunizar, a aumentar a imunidade contra doenças das pessoas. Outra alternativa curiosa é o mel desenvolvido a partir do arroz. O empresário Tiago Sintra, que é vegano, criou o produto partindo da própria necessidade de consumo. Nosso mel é feito de arroz, e o arroz é uma fonte de proteína vegetal. Ele tem um grupo de aminoácidos interessantes. Então, o nosso mel traz isso, ele traz o mesmo valor adicional de um arroz. E ele tem um valor calórico interessante, assim como o mel tradicional, ele é um repositor calórico interessante para quem malha, etc. Quem provou da novidade, garante que é bom. E aí, o que você achou? Uma delícia, adorei. Melhor do que o mel normal, natural. Esse mel vegano, muito bom. Bem mais suave. A nutricionista Tamires Mesquita afirma que esses produtos podem ser opções para complementar o cardápio, mas que é preciso consumir alimentos que atendam as necessidades nutricionais do organismo. A gente não pode deixar de considerar, por ser uma alimentação restritiva, porque exclui muitos alimentos, isso vai levar a uma carência automaticamente de vitaminas e minerais. É claro que essa carência, hoje em dia a gente consegue corrigir com um plano alimentar adequado, elaborado, e aí o nutricionista entra nesse sentido para que a gente busque o aporte de todas as vitaminas e minerais. Além disso, Tamires alerta sobre a necessidade de fazer um acompanhamento médico para garantir que a saúde esteja em dia. É importante destacar que a pessoa que opte por essa conduta, esse estilo de vida, num primeiro momento, tem um acompanhamento médico, nutricional, passe por uma avaliação, verifique os exames de sangue, é importante destacar se esse indivíduo tem ou não já alguma deficiência que precise ser corrigida. Veja agora a segunda parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos falando aqui sobre transtornos da personalidade. Às vezes a gente tem até em casa uma pessoa, mas o convívio vai fazendo com que a gente desvie a sensação e até, ou considera uma certa situação de, desculpe a expressão, né, frescura da pessoa, ou não considera que a pessoa precisa de um tratamento adequado. É verdade. Por isso hoje a presença da Júlia Gansky aqui está sendo fundamental para ajudar muita gente que está aí do outro lado da telinha. Ela é psicóloga e está avaliando conosco transtornos da personalidade. Coisas que se assemelham, mas que têm uma distinção efetiva, né? Sim. Como o transtorno do borderline, né? E a bipolaridade. Também a bipolaridade. E já ficou bem claro aqui que tem situações de nuances bem efetivas. Sim. Agora, eu te perguntei, desde que fomos para o intervalo, com uma indagação a respeito da pessoa adquirir esse transtorno. Como é que a gente percebe que está acontecendo um problema? Então, são pequenas... Porque existe uma reação própria, né? A família sempre quer defender o parente e tal. A família sempre quer defender, acha que é normal. Não, comigo não tem isso. Na minha família não existe. Tem gente que acha até que é frescura. Tem gente que acha que é frescura. E aí fica lidando sozinho com aquela pessoa. E muitas vezes, principalmente dentro da família, isso pode dificultar o relacionamento daquela pessoa com o resto do convívio dela social. Porque a família tem a tendência de proteger. E às vezes no transtorno borderline, se você protege muito e você não deixa ele em contato com o social, ele cria uma dificuldade ainda maior de lidar com as outras pessoas. E aí fica difícil controlar os impulsos também. Fica difícil. E muitas vezes o borderline, como ele tem uma tendência bastante agressiva, né? Ele não consegue controlar a raiva dele e ele acaba explodindo. E muitas vezes ele agride os familiares dele, porque são as pessoas mais próximas. E aí quando não existe um tratamento, os familiares não sabem. Então, no trabalho a coisa complica muito, né? Porque lidar com uma pessoa que está sempre com o humor afetado, né? É bem difícil. Atrapalha no trabalho, na vida pessoal. Em todos os âmbitos atrapalha bastante. Então, a gente precisa entender como lidar com essa pessoa, né? A família também, quando existe uma pessoa que tem um transtorno, ela precisa tratar tão bem. Porque a família, de uma forma geral, também fica doente em função daquela pessoa. Então, eles precisam entender como agir com aquela pessoa. Aliás, a família fica doente em várias situações. A família fica doente junto. A família do alcoólatra fica. Fica. A família do toxicômano fica também afetada. Adoece a família inteira. Todo mundo tem que se tratar. Tanto é que nesses casos aí de drogas, de abuso ou não abuso, existem também esses grupos sociais de ajuda, né? Os alcoólicos anônimos têm também o Naralon, né? Que a família vai lá buscar o tratamento. Nesse caso do transtorno, existem grupos de ajuda? Dá para procurar nos CAPs da cidade. Então, às vezes, os CAPs, eles montam grupos de apoio para os familiares, né? Eu não sei te dizer especificamente se tem do transtorno borderline, mas tem grupos de apoio para aprender a lidar com pessoas com transtornos de uma forma geral. Ajuda bastante. É importante buscar. Ah, tem gente, por exemplo, que vai aos alcoólicos anônimos e encontra também soluções para tabagismo. Sim, é o vício, né? Porque é só seguir lá aqueles princípios norteadores, né? Os 12 passos. Muito interessante, os 12 passos. Bom, aí eu queria saber de você, também com relação ao tratamento adequado. O que você sugere para uma pessoa que esteja com esse problema para fazer? É necessário fazer tratamento com o psiquiatra para conseguir estabilizar um pouco a impulsividade, a raiva, as alterações de humor, a depressão, todos os sintomas, né, que o borderline tem. Mas também é muito importante o tratamento com o psicólogo, porque só os remédios não vai ensinar a pessoa a lidar com as outras pessoas. E sem os remédios também fica mais complicado. Sem os remédios também fica mais complicado, porque precisa ter essa estabilização do humor, porque senão a pessoa vai ficar sempre no limite, que é o borderline, né? Mas se ela não aprender, por ser um transtorno de personalidade, ela precisa aprender a lidar com aquilo, porque é a forma como ela aprendeu a viver com o mundo. Então ela precisa aprender a lidar com, agir com os outros e novos comportamentos, novos pensamentos. Ô Júlia, você como psicóloga, na hora que recebe um caso assim, chama também a família para uma conversa, um papo? Chama a família para explicar sobre o transtorno, explicar o que está acontecendo, explica para o paciente o que está acontecendo, o que ele tem. Pedir tolerância, né? Pedir tolerância, às vezes é muito importante impor limites, porque como ele é muito impulsivo, a família tem um pouco de dificuldade de impor limites. Tem medo? Sim, e ele é manipulador também, então ele acaba manipulando a família. Então, às vezes ele é tido como aquela pessoa dramática. Tem famílias que ou acolhem muito ou ficam, ah não, esse cara é muito dramático, essa pessoa só fica fazendo graça. Então a gente precisa falar, né, o que a família precisa fazer. Porque às vezes ele pode realmente estar sendo dramático, né, pode estar sendo histérico ou às vezes ele pode estar depressivo. Então às vezes vem aquele pedido de socorro de, ah, eu estou pensando em me matar. Se ele estiver histérico, se ele estiver falando da boca para fora, sendo dramático, ok, ele não vai fazer nada. Mas se ele estiver num momento de depressão, isso pode realmente ser um pedido de ajuda. E se a família encarar ele sempre como uma pessoa dramática, talvez perca essa pessoa. Porque a reação natural, né, é aquela coisa do homem que diz só ou não é, o homem que é só ou não diz, né? Aí fica achando, ah, o cara está falando que vai suicidar, vai nada. Se for suicidar, não falava. Mas existem situações que o cara fala e faz, né? Fala, fala. Tem bastante pessoas que usam essa questão de vou me matar como uma última, né, um último pedido de socorro. E às vezes as pessoas acham que levam na brincadeira. E aí falam. Bom, Júlio, eu acho que a gente deu um encaminhamento muito bom nesse tema para as pessoas que têm o problema, estão em casa, conhecem alguém que tem, mas é claro que sempre surge uma dúvida, né? Tem meios de a gente, por exemplo, disponibilizar um canal seu para a comunicação das pessoas que estão lá e querem saber um pouco mais? Sim, tem o meu site que eu posso disponibilizar lá. Tem todos os meus contatos, tem o WhatsApp, tem tudo para entrar em contato comigo. Tá. Pode passar o site? Posso, claro. É www.focus.com.u.psico.com Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu espero que você volte mais vezes, sempre, né, com uma conversa bem elucidativa, didática, né, a ponto das pessoas entenderem bem, embora não sejam do ramo psí, mas ficam lá do outro lado bem gratificadas com as informações. Obrigada, Júlio. Obrigada, Júlio. As notícias que foram destaques durante a semana, você acompanha agora no Giro Especial. Nos últimos seis meses, o número de pessoas cadastradas no hemonúcleo de Taubaté para doação de medula óssea está menor em relação ao ano passado. Em agosto de 2017, o hemonúcleo tinha 230 pessoas cadastradas. Hoje, são apenas 75 doadores. Para ser um doador de medula óssea, é necessário fazer o cadastro aqui conosco. E para isso, precisa ter entre 18 e 54 anos. Não ter nenhum histórico de doenças autoimunes, HIV, hepatite B e C, chagas. Mas fora isso, é só necessário mesmo estar dentro da faixa etária entre 18 e 54 anos. O controle de animais sinantrópicos de Taubaté inicia uma nova análise de densidade larvária para monitorar a infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti na cidade. Na última análise, em janeiro, o resultado foi de 6,7 pontos, o que indica risco de epidemia. Haverá uma subdivisão de algumas áreas. Então, nós passamos a contar com 10 áreas dentro do município, e não mais 6. Em cada uma dessas 10 áreas, serão coletadas 600 amostras, serão visitados 600 domicílios coletadas amostras, para que a gente tenha aí um número mais adequado, um número mais correto de imóveis visitados, uma amostragem mais dentro da realidade. Os moradores de Pindamonhangaba, que precisam regularizar imóveis junto à prefeitura, vão ter até agosto para fazer o procedimento, sem pagar multas. O proprietário precisa, primeiramente, entrar em contato com um profissional habilitado, um engenheiro arquiteto, para realizar o projeto da construção, preencher um requerimento e apresentar todas as declarações que estão nos anexos da Lei 55 de 2017, que consiste no laudo técnico, na declaração de responsabilidade e o relatório fotográfico. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens e nossas redes sociais. Visite nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nas próximas duas semanas estarei de férias e quem vai estar levando informação para você, que nos acompanha, vai ser o jornalista Paulo César de Oliveira. Desde já eu agradeço pela companhia e até em breve. Nas próximas duas semanas estarei de férias e quem vai estar levando informação para você,